Eu estou tentando, eu tentei colocar um holofote aqui para ver se melhorava a imagem, mas não melhorou, deixa eu fechar a janela. Eu tenho emprestado para um colega meu, que tem muita experiência nesse negócio de EAD, um holofote, então vocês possam ver o meu rosto com um pouquinho mais de definição a partir de agora, mas eu acredito que isso não vai fazer diferença na didática, mas talvez até atrapalhe. Brincadeiras à parte, eu queria saber se hoje a gente não vai exatamente discutir o assunto que foi dado na terça-feira, como nada, entretanto a gente pode responder alguma pergunta pontual, que algum de vocês possa ter, a respeito do tema que foi passado, a respeito das instruções que foram dadas na terça-feira. Então, a palavra está com vocês, eu gostaria que vocês se manifestassem, se quiserem mandar mensagem, ou se quiserem simplesmente se manifestar, abrir o microfone e se manifestar, fique à vontade, tá? Obrigações, realmente, vocês têm para a próxima terça-feira, né? Mas eu estou aqui para tirar dúvidas. Alguém gostaria de começar? Professor, está me ouvindo? Quem está falando? É o Maurício. Ô Maurício, tudo bem? Professor, eu tenho uma dúvida com relação à lista, posso perguntar? Claro. Espera aí que eu estou me ajeitando aqui, que... Aí, beleza, agora foi. Tá. No exercício 1, que é o exercício que tem um pistão dentro de um cilindro, e tem um lubrificante entre os dois, na letra A você fala para considerar um perfil de velocidade linear, né? Tudo bem. E esse aí deu para fazer sem problemas. Mas o B, ele fala que é um perfil de velocidade não linear. E aí, eu tenho que colocar um perfil de velocidade genérico, tenho que desenvolver algum perfil de velocidade, ou eu posso chutar um parabólico, por exemplo, e resolver o exercício? Nenhum dos dois. Nem genérico e nem chutar um parabólico. O que você vai fazer é o seguinte, você vai resolver o problema. Como você vê aí na figura, na letra B, à direita, né? Você tem ali o seu sistema de coordenadas radial, certo? Tá. O que você vai fazer? Você vai pegar a lei da viscosidade de Newton, entendeu? E vai trabalhar com ela em coordenadas radiais. Vai ter mais, assim, tensão igual à viscosidade vezes du, dy, vezes o gradiente de velocidades no sentido do escoamento sobre a coordenada normal y. Não, não. Você vai trabalhar agora em coordenadas radiais. Ou seja, você vai ter que a tensão cisaleante vai ser igual ao negativo da viscosidade vezes du, dr. Eu não vou te falar como é que é, porque a gente vai discutir isso semana que vem e você tem que se quebrar um pouco a cabeça. Mas já te dou uma boa dica. Então, o que acontece? Note, primeira coisa, a força que está agindo sobre o pistão, qual seria? Eu te pergunto. Lembre-se, só tem dois tipos. Além da... Tem de campo e tem de superfície. Então, qual a força que está agindo sobre o pistão nesse exercício? Tá, além da gravidade, eu acho que tem a força cisalhamento da parede também. É, a força peso. Então, note que ela é constante. Isso te ajuda para aplicar a linha da viscosidade de Newton. É uma força constante. É. É você colocar a área, digamos, adequadamente, de acordo com o sistema de coordenadas colocado aí, que é radial, entendeu? E aí você resolve... Você vai ter uma equação diferencial e você resolve integrando essa equação, entendeu? E você vai encontrar uma solução exata. exata para o perfil de velocidade, entendeu? Ah, tá. Ou nada. Você consegue resolver esse problema completamente. De forma... Tá bom? Tá, entendi. Agora trabalha um pouquinho mais agora. Tá bom. Obrigado. Mais alguma pergunta? Nós estamos com quantas pessoas aqui? Eram seis, né? Nós tivemos uma desistência, uma pessoa se cancelou a matrícula e outra entrou com um ouvinte. Então, a gente está, na verdade, com o mesmo número de alunos na prática. Nós estamos aqui com mais ou menos metade da turma, né? Nessa conversa informal que a gente está tendo hoje. Então, mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Fernando, o John, o Jairo, o Felipe, o Maurício já falou, né? Vocês têm mais alguma dúvida a respeito da lista de exercícios ou a respeito de alguma outra coisa que tenha sido... Ah, eu tenho uma dúvida. Vocês receberam o vídeo da aula? Vocês conseguiram abrir o vídeo? Deu tudo certo? É a primeira vez, né? A gente está fazendo isso? Todo mundo conseguiu abrir a... Deu tudo certo? Receberam? O vídeo não é uma maravilha, né? O vídeo tem alguns cortes, né? A gente não sabe se é o sistema da Google ou se é a nossa rede, né? Eu percebi que tem algumas falhas, mas eu acho que na média está razoável, né? Qual a impressão de vocês? Porque eu preciso desse feedback porque eu pretendo usar essa ferramenta para dar aula para graduação, para 68 alunos, entendeu? Quase 70 alunos. Então, eu preciso saber... Está razoável, né? O que vocês estão achando da recepção, da imagem, o que vocês estão achando da recepção do som, do vídeo que foi mandado posteriormente? Está tudo ok? Quer para o galho? Bom, não sei se vocês perceberam que no final o sistema da Google manda também um relatório de tudo que foi discutido. Então, uma das coisas que eu vou ter que fazer com vocês, inclusive, da POS, é que toda vez que vocês entrarem, vocês têm que colocar presente para mim, entendeu? Vocês têm que escrever aí no chat. Ah, que bom. Valeu, Fernando. O que acontece? Toda vez que vocês entrarem, vocês vão ter que escrever o nome de vocês, assim... Escrever o nome, não, desculpa. Vocês vão ter que colocar, assim, presente, entendeu? Aí o sistema registra a presença de vocês, entenderam? Isso é uma exigência das instâncias superiores da USP, tá bom? Aqui a gente vai tentar resolver essa questão da impossibilidade de a gente ter aulas presenciais, né? Desculpa que eu estou recebendo uma ligação aqui, ó. Então, como eu estava dizendo, não se esqueçam de fazer isso a partir de agora, tá, pessoal? Para a próxima aula, na terça-feira, vocês, por favor, sempre que vocês entrarem, vocês botam um presente, ou escrevem, estou aqui, entendeu? Não interessa, porque aí registra que você está aqui dentro, que depois a gente vai contabilizar a presença a partir disso. Tudo bem, gente? Isso é uma exigência da USP, não é... Não sou eu que estou inventando, não, tá? Tá bom? A gente... Eu, pelo menos, estou aprendendo como é que a gente faz isso, né? Então, eu espero que vocês tenham... Compreendo a situação, né? A USP está exigindo que se contabilize presença, tá? E está tudo parado em decisões, judiciais e ilegais, está tudo tranquilo isso daí, tá? A gente vai poder fazer isso. Está tudo previsto no Estatuto da USP, isso que nós vamos fazer, tá? Ok, gente? Então, eu vou fazer uma última pergunta. Hoje eu falei que seria rápido, 10, 15 minutos, né? Já estamos com 10 minutos de conversa. Queria saber, pela última vez, se alguém tem mais alguma coisa para comentar. Pode abrir o microfone, fica à vontade, vou ficar calado e ouvindo. E se tem mais alguma dúvida, senão a gente vai cancelar, tá bom? Cancelar não, desculpa, a gente vai finalizar por aqui. Não quero cancelar nada, finalizar por aqui, tá bom? Mais alguma pergunta? Isso, João, exatamente. Esse exercício, ele permite solução analítica, sim. Isso é uma coisa interessante. E não se esqueçam no final de comparar as duas soluções, né? A solução é utilizando perfil linear e a solução exata, né? E vocês vão ver, comparem os valores no final e analisem a questão, né? Por que o valor é próximo, né? Se é que ele é próximo, né? Por que o valor foi obtido usando uma simplificação como essa, de considerar perfil linear? Por que o valor é próximo à solução analítica, entendeu? Por esse problema. Tentem analisar o problema de uma forma um pouco mais profunda, tá? Vocês têm a total capacidade de fazer isso, tá bom? Como vocês não têm mais dúvidas, então, tá ok o nosso papo? Pode, pode ser feito assim. Você pode escrever de próprio punho a sua solução e pode tirar foto e me enviar para a minha caixa de e-mail. Aqui, já está registrado, tá? Não precisa digitalizar a sua questão, a sua resposta, tá? Não precisa digitalizá-la através de um código qualquer, um programa qualquer, não precisa. Você pode muito bem escrever à mão, de próprio punho, tirar uma foto e me enviar para a minha caixa de e-mail, que já está registrado que você resolveu o exercício. Combinado, pessoal? Então, tá bom. Então, vou parar por aqui, viu? Muito obrigado pela presença. E a gente se encontra, então, na próxima terça-feira, né? Às oito da manhã, ok? Bom final de semana para todo mundo aí, bom trabalho. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.